Olá pessoal, Adriano aqui da Loto Mais Fácil, hoje pra vermos o resultado da Loto Fácil Concurso 2165, colocarmos na planilha, vermos aí as tendências pra Loto Fácil Concurso 2166, que corre nessa quinta-feira, dia 25 de fevereiro de 2021, hein? É a primeira vez que tá aqui no canal, que é o de paraquedas, tá vendo aí um resultado de loteria, um vídeo de loteria, tá se perguntando o que é isso aí? Ó, meu nome é Adriano, eu sou porta-voz dessa grande comunidade, é a Loto Mais Fácil, e a gente sempre faz análise da Loto Fácil, análise da dia de sorte, a gente fala os resultados da loteria, e traz aí com muito otimismo, bom humor, uma análise matemática das estatísticas que acontecem na loteria, tá? Não tem receita pra ganhar, isso não exige, a gente precisa de sorte, mas nós juntos aí, é, podemos construir boa sorte nesse caminho, tá? Então se é a primeira vez que tá aqui, já se inscreve, e clica no sininho ali, ó, se inscreve. Eu vou esperar aqui, tá bom? Ó, gratidão, viu? Pra você que já é inscrito, que já é inscrita, muita gratidão pela parceria, estamos juntos, fechados, unidos e comprometidos nessa jornada, é, seguindo concurso a concurso, sempre juntos, com muito otimismo e muita responsabilidade, né gente? Que demais, ó, ai, com oferecimento do golinho d'água. Hum, vamos direto pro resultado hoje? Muita coisa pra ver, e no final tem recados importantes, tá? Então fica até o final que vai ter recado importante aí, ó. Resultado da Loto Fácil, concurso 2165, as dezenas sorteadas foram 01, 03, 05, 06, 08, pulou lá pra 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 e dezena 23, hein? Olha só, tudo certo, recentemente vi finalizado na 22, agora na 23, saíram várias dezenas de ciclo, né? E temos várias dezenas em aberto. Demais, hein? Como é que você foi aí? Coloca nos comentários. Aqui embaixo, as dezenas sorteadas, hein? Aqui, coluna 3 cheia, só ela que chama aqui a atenção pra gente, nada mais assim de tão importante. Agora, o que eu tenho de importante pra falar é isso daqui, gente, ó. Quem viu, quem assistiu na última análise, nós tínhamos 10 números de ciclo aqui, e foi explicado. Lembra que eu falei? Na maioria das vezes, 5, 6 ou 7, sendo que 6 é a principal ocorrência pra qualquer grupo de 10 números. E o que aconteceu? Foi a principal tendência, não quer dizer que aconteceu o que eu falei. Aconteceu a estatística que predomina no jogo, que são aí 6 números entre 10 para saírem, tá? Isso já é um princípio legal pra você escolher. Agora, quais os 6 números daqueles 10 que vão sair, que é a charada, né? Ninguém tem bola de cristal. Mas você saber que tem essa média, auxilia e facilita muito. E, na sorte, você pode ter escolhido os 6 números que saíram no concurso anterior, tá? Vamos lá, gente. Agora, pro próximo concurso das dezenas de ciclo. Nós temos dezena 4, dezena 7, dezena 9 e dezena 12. Sem medo, já são dezenas aí boas pra você colocar de fixa nos seus jogos. Tá bom? Olha ali, dezena 4, 7, 9 e 12. Pelo menos 3 delas aí colocam nas suas apostas pra ficar entre as principais ocorrências. Descendo, nós tivemos um resultado de 7 pares e 8 ímpares. Tava aqui em classe amarela. Ela fica na classe amarela, tá? Assim como chega aí 6 números pares e agora 5 números pares que vêm pra classe verde. Olha só. E esses 10 números pares que não vêm, hein? Quem tá com teimosinha fixa aí nas 10 pares? É uma estratégia boa. A gente publicou esquema aí de 10 pares no canal, tá? Até vou deixar no card aqui em cima, planilha 18, pra auxiliarmos aí nesse esquema dos pares, tá bom? Olha só, gente. Vamos lá. Então, a tendência é de 5 ou 10 números pares pro próximo concurso. Já nas repetidas, nós tivemos 9 números repetidos. Tava na classe amarela. Fica na classe amarela. Se mantém na classe amarela, porque a classe amarela é o que apareceu aqui pra nós. e a gente vai deixar ela na tendência correspondente, né? Agora sim, olha só. 7, 10 ou 11 números repetidos são tendências para o próximo concurso. 7, 10 ou 11 são as tendências aí para o próximo concurso, gente. Beleza? Maravilha! Vamos lá. Descendo aqui, agora pras tendências de moldura, hein? Vieram 10 dezenas na moldura e 5 números no centro. Tava na classe amarela. Tudo certo. Se mantém. E agora vem 9 dezenas da moldura como principal tendência junto com 8 ou 12. Quer jogar ali bem nas tendências mais fortes da moldura? São 8, 9 ou 12 números da moldura do volante. Tô finalizando o esquema. Tô em processo de testes da matriz, tá? Fechando ela ali. A gente publica no canal o esquema da moldura para buscar 11 pontos, tá? Para buscar pouquinhos pontos mirando nos prêmios maiores. Vamos lá, gente. Na sequência, 5 números primos já não estava na tendência. Nós tínhamos 3, 7 ou 8 nas tendências mais fortes seguido por 6 na classe amarela. Não veio dentro ali. Foi o primeiro indicador que ficou fora. Mas agora, olha só. 4 e 5 números primos na classe amarela. 3, 7 ou 8, sim. Classe verde principal ocorrência ficando ali como a sinalização para nós aqui, tá? Os Fibonacci vieram 6. Não estava na faixa também, mas estava do ladinho da faixa amarela dos 5 números Fibonacci. Bacana. Então, a gente vai colocar 6 na classe amarela e fica 2 e 3 ali na classe verde, tá bom? Que são as principais tendências para o próximo concurso. Já descendo aqui para os múltiplos de 3 vieram 5. Mesma coisa, hein? Tá aqui agora a classe amarela ficou do ladinho dos 4. Sai fora 4, fica 3. Ou 7 múltiplos de 3 com classe verde principal ocorrência e 5 múltiplos de 3 na classe amarela faixa intermediária, pessoal. Tudo certo. Dentro das principais ocorrências, classe amarela, algumas na verde. Importante é sempre estar pertinho das tendências ou andando em cima das tendências, tá? Então, usa tendência nos seus jogos. Cria suas apostas com tendências. Vamos lá. A soma de 202 ficou aqui, faixa 4 dentro das principais ocorrências, né? Faixa verde, tudo certo. Padrão de linha com 3, 2, 3, 4, 3. Padrão de coluna com 4, 2, 5, 1 e 3. Coluna cheia sempre vem, linha cheia sempre vem. Então, vale a pena manter nas apostas aí linha ou coluna cheia que você tenha, tá? Comenta aí. Eu quero saber. Você deixa linha cheia nos seus jogos? Coluna cheia? Você olha para esse tipo de indicador ou não? Comenta aí que eu vou dar uma lida depois e vou respondendo todo mundo aí, tá? Fechado? Vamos lá, gente. Aqui as dicas do último concurso. Vamos copiar. As 5 dezenas de falha vieram, hein? Ô, maravilha! Se fosse ao contrário não vinha, não. Vamos lá, olha só. Das nossas dezenas de falha vieram todas elas. Dezenas 5, 6, 13, 14 e 22. Se tivesse colocado de fixa, hein? Se bem que eu sei que tem escrito que coloca as dicas invertidas, né? Pelo menos aí acertaram de uma certa maneira. Não é? Vai dizer, eu sei que tem 5, coloca aí. 5 para falha, coloca para fixa e 5 para fixa, coloca para falha. Aqui nas dezenas de fixa, acertamos a fixa da 3, da 20 e da 21. De 16 a 21 dezenas, nós tivemos de 8 a 11 acertos. É aqui um exemplo clássico, gente. Troca de 2 a 4 números. Se trocou, ali fica fácil de você entrar na faixa de premiação, tá? Ficou mais fácil de entrar na faixa de premiação. Quando as dicas pontuam melhores e você troca de 2 a 4 dezenas, você tem muito mais chances de chegar aos 15 pontos. Isso é importante entender, tá? Por isso que a gente sempre pede. Troca de 2 a 4 números para justamente quando tivermos esses tipos de resultado aqui, você entrar em faixa de prêmio e quando nós tivermos melhor que isso daqui, você entrar na faixa dos 14 e 15 pontos, tá bom? Vamos lá. Vamos tirar esse daqui. Já tem novas dicas preparadas aqui, ó. Para jogarmos aqui. E, olha só, do meu lado de cá o resultado da Loto Fácil concurso 2.165 que correu hoje nessa quarta-feira dia 24 de fevereiro de 2021 e aqui embaixo todas as dicas, hein? Linha de 5 dezenas de falha, linha de 5 dezenas de fixa, linha de 16, de 17, de 18, de 19, de 20 e de 21 dezenas. Para você olhar, se inspirar e criar as suas apostas usando lá, ó, lotorrox.com ou o seu caderno, seus volantes aí, o que for, usa como inspiração, tá? Troca. atenção, substitua, alterne de 2 a 4 dezenas aí nas suas apostas dos seus joguinhos e cria bons jogos, tá? Pegou o print? Faz o print aí, hoje não é quinta, mas é dia de print, para você colocar, você tirar a imagem e usar os jogos depois, tá? Maravilha, agora, olha só, ó, 10 minutinhos análise, hein? Que demais! E olha só, dia 24 hoje, para quem está lá no Telegram, a gente sempre fala do Telegram e vou deixar o link do Telegram na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, tem bolão grátis, tá? Eu já estou finalizando aqui e já estou adicionando lá bolão grátis. O que eu quero é mostrar o seguinte, lá no site do Joguem Mais Fácil, agora a gente tem, é, a gente vende jogos prontos registrados, tá? São jogos que a gente registra, não é venda de jogo pronto, é venda de jogo registrado, ou seja, quando você compra o jogo, você está concorrendo com ele em campo, tá? Está concorrendo efetivamente e a gente registra tudinho lá. Então, olha só, se você quer olhar, ficou sem tempo para postar, é fundamental aí para quem fica sem tempo, é só acessar o Joguem Mais Fácil.com que é o site onde a gente coloca bolão grátis, tá? É aqui, temos os bolões grátis aqui, bolão grátis, esse esgotado, esgotado, teve bolão grátis para dia de sorte e eu vou colocar código do bolão grátis logo mais à noite lá no grupo, tá? E a gente tem isso daqui também, está vendo todos esses vendidos aqui, vendido, 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 são grupos de joguinho pronto que a gente vende, tá? Isso ajuda o canal, ajuda a monetizar, ajuda a financiar os bolões grátis, ajuda aí, a Loto Mais Fácil como empresa, é o comércio ali e está tudo certinho, a gente registra todos os jogos, ó, por exemplo, para amanhã nós temos essa Loto Fácil Cota Única aqui, é só uma, tá gente? A Cota Única, R$18,90, você clica aqui, tem aqui a explicação dos jogos, tem a linha utilizada na matriz e depois que você comprar, você pode fazer download dos jogos que você vai estar concorrendo na Loto Fácil concurso 2166, tá bom? Da hora, deixei esse preparadinho aberto ali para todo mundo ver e é o mesmo site que a gente faz os bolões gratos, gente, tá? É ali uma inovação, é a gente querendo promover, prestar serviço, às vezes você ficou sem tempo, está longe da lotérica e não tem, é, às vezes ali, paciência para fazer todos os joguinhos, vai ali na Loto Mais Fácil, compra sua cota única, lá dentro do site do Joguem Mais Fácil que é automatizado, não precisa falar com ninguém, é só chegar lá, comprar, enfim, e vai estar concorrendo com bons jogos, tá? Sempre, sempre, todas as linhas utilizadas ali eu faço questão de ver que já caíram 15 pontos, eu tiro fora, só linha que nunca pegou 15 pontos, tá? Para a gente estar ali nos joguinhos bem estruturadinhos ali, tá bom? Então, essa facilidade para você, aí ó, fazendo a Loto Mais Fácil, fazendo a Loto ser mais fácil para você jogar mais fácil, por isso que nós temos o JoguemMaisFácil.com. E o código de bolão grátis, a gente posta no Instagram e no Telegram da Loto Mais Fácil, tá bom? Se você chegou até aqui, dá uma força para a gente hoje, deixa o like, hein? Deixa o like, veja se você está inscrito no canal e comente, jogue mais fácil, tá? Para a gente saber se você acessou, se você sabe o nome do nosso sitezinho lá, onde tem os bolões grátis e agora a venda dos joguinhos registrados, tá bom? Para quem não tem tempo, para quem, ó, está no aceleradão do batidão, tem ali uma possibilidade de confiança, hein? E fica tudo registradinho aqui, ó, tem tudo aqui certinho, grampeadinho, bonitinho, para cada cliente que vai lá e adquire, jogo exclusivo. Tá bom, gente? Ó, muita gratidão, juntos somos mais fortes, gratidão por estar aí nessa comunidade, a mais próspera, a mais feliz, a mais forte de toda a internet brasileira, a mais unida e a gente segue em frente nessa jornada, tá? Não esquece, palavra-chave do dia hoje, joguem mais fácil, tá bom? Muita gratidão a todo mundo, Zezé, Edilene, Elivelte, Maria, Fátima, todo mundo que comenta, Paulo, Arthur, ó, todo mundo que deixa mensagem aí nos comentários que eu sempre leio, que eu respondo, tá? Tamo junto, fechado, unido e comprometido nessa jornada, hein? Sueli, Rosimeire, é muita gente ali, é difícil decorar tanto nome, mas os que eu tô falando sabem quem são, eu sempre tô respondendo ali, tentando lembrar mais alguns ali, Sandra, Sandrinha, gente, muita gratidão, tá? Vamos pra frente? A gente se vê no próximo vídeo, hein? Um grande abraço, joga com responsabilidade, nunca joga com dinheiro que não tem, joga que são para maiores de 18 anos, que nós não prometemos mais dinheiro, mas nós prometemos mais oportunidades. Até mais! Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho